Vem forte na palma da mão! Não podes aceitar Vem Tua família Tua esperança se apaga Pra fé escurecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo importa diz que não E a luz já te faz esquecer E tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Tocando bem forte pra Jesus Garobi Vem Vem Não podes ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Vem 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 Olha a igreja! Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá Eu quero beijar vocês comigo agora! Bora! Vem! Vem forte pra Jesus! Vai! Aleluia! Aleluia! Mais uma vez eu quero beijar a igreja cantando comigo assim! Bora! Bendita será O quê? Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Se tentam destruir Solta a cura Maravilha! Querem cuidar nos poços Querem constrar teus sonhos e Me fazer desistir Querem cuidar nos poços Aleluia, Senhor! A marca da... E quem vai me decidir Se decidido estou Se me prometeu É Fiel, vai cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que Minha voz, ele já mudou Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que já chegou Minha vez, minha sorte Ele já mudou Diante dos meus olhos Bota o dor Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Oh, glória ao Senhor Se tentam destruir-me Sou um tanto da minha fé e até Contra a mão contra mim Querem trilhar nos poços Querem prestar meus sonhos e E fazer desse Quero-me, quero-me Eu sei Minha sorte, ele já mudou Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que Já chegou Minha vez Minha sorte, ele já mudou Se ante dos meus olhos Tira o pé Bate na palma Aleluia, glória ao Senhor Aleluia, glória ao Senhor Se você crê no milagre hoje Diga Aleluia Obrigado, Jesus Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso crer Posso crer Posso crer As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Hoje o meu milagre Que maravilha Minha igreja Alô, Jesus Eu te amo Obrigado, Jesus O preço que foi pra valer Me dá o quê? Nós somos parte de vencedores Hoje o meu milagre Hoje o meu milagre vai chegar E vou crer, não vou duvidar O preço que foi pra valer A cruz me dá a vitória Dessa hora Me dá a vitória Dessa hora Oh, glória ao Senhor! Obrigado, Jesus! Quem que aconteceu milagre, Senhor? Eu creio! Tua morte, tua cruz Tua morte, tua cruz Meu sangue derramado Calvário está selado Foi consumado Eu vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas Dos milagres Tua morte, tua cruz Tua morte, tua cruz O sangue derramado O calvário está selado Foi consumado Eu vivo hoje livre do pecado Tua morte, tua cruz Eu vivo as promessas Tua morte, tua cruz Hoje o meu milagre vai chegar E vou crer, não vou O preço que foi pago ali Da cruz e da vitória Dessa hora Hoje o meu milagre vai chegar E vou crer, não vou Duvidar O preço que foi pago ali Da cruz e da vitória Dessa hora Dessa hora Ô glória ao Senhor! Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Aleluia! Vem forte pra Jesus! Música Todo mundo na palma da mão aí Tchá, 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 tchá Aleluia Senhor! Obrigado por esse momento maravilhoso Quem quer a glória traz a arca Quem quer o fogo faz sacrifício Quem quer a glória traz a arca Quem quer o fogo faz sacrifício Quem quer a vida Quem quer o PAFBRUZ Quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia E mudar da sorte de uma vez Goste-se ao chão, estenda a tua mão Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Quem tá feliz grita aleluia! Quem quer a glória traz a água Quem quer o fogo faz sacrifício Quem quer a pura suba a cruz Quem deseja o favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar da sorte de uma vez Goste-se ao chão, estenda a tua mão Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Aleluia Senhor! Obrigado por esse momento, meu Deus! Amor! Say do chão Show! show, 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 show Show, 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 show! Show, 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 show! Show, 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 show Quem quer a resposta se ligar aí Quem quer a resposta queima incenso Quem quer a cura, toca no manto Quem quer a honra, rasgue suas vestes Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar com a sorte de uma vez Nós desci ao chão, estenda a tua mão Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei, toca no altar Tu alcançarás o favor do rei, toca na ponta do altar E a te livrar e mudar com a sorte de uma vez Nós desci ao chão, estenda a tua mão Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei, toca no altar Tu alcançarás o favor do rei, toca no altar Aleluia, Senhor! Tô aqui no altar Tem mais Amor amigo Repreende todo o rei, toca no altar Sei que é Sei que és um Deus fiel Amor amigo Tô aqui, Senhor Quero devolver Quero devolver Quero devolver aquilo que é teu Estou aqui Pra te ofertar Pra te ofertar Quero devolver Janelas E só peço, Jesus Eu sei que és Eu sei que és Joga a mão Joga a mão Joga a mãozinha pra cima e baixe na palma Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima e baixe na palma Mas eu creio Mas eu creio Mas eu creio nos planos Que o Senhor preparou para mim Que é bem maior Que os olhos possam vir Que é bem maior Do que eu posso imaginar Eu creio Eu creio nos planos de Deus Eu creio nos de Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Confio no Senhor Tudo vai te cumprir Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Confio no Senhor Tudo vai te cumprir Tudo vai te cumprir Circunstâncias pra eu parar Te cumprir Viro para aumentar Minha fé Senhor maravilhoso O Senhor O Senhor nunca me deixou Sempre comigo Me fortalecendo Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar O mundo pode até duvidar O mundo pode até duvidar Confio no Senhor Confio no Senhor Tudo vai te cumprir Mas eu confio no Senhor Tudo vai te cumprir Mas eu confio no Senhor Vem Senhor Vem Senor Vem Senhor Cheira esse lugar Vem Senhor Cheira esse lugar Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me, vem e abraça-me Vem e abraça-me, vem e abraça-me Quem sabe canta e sai do chão comigo Todo dia é dia E aí, eu conto os segundos Eu conto só pra te encontrar Mas eu confio a presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de... Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Vem e abraça-me, vem e abraça-me Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória E aí Com Tua glória Com Tua glória Todo dia, todo dia Todo dia é dia de adorar ao Senhor Aleluia Eu conto os segundos Tudo só pra te encontrar Quando eu estou com Tua glória Com Tua glória Criança Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar, dá vontade de correr Dá vontade de pular, dá vontade de dançar Diante de ti, dá vontade de pular Dá vontade de dançar, dá vontade de gritar Dá vontade de correr, dá vontade de pular Dá vontade de dançar, diante de ti Dá pular, desista senhor Dá vontade de correr, de saudade e alegria De te conhecer, Senhor E aí? De te adorar, de te adorar, Senhor Dá vontade, dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Ei, ei Show! Aleluia! Quem tá apaixonado por Jesus dá um grito bem forte Preciso de uma bênção, não vou desistir Só saio quando sem eu me tocar Não posso mais ficar Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Mais uma vez eu quero ouvir Preciso de uma bênção, não vou desistir Só saio quando sem eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Oh, amor! Na palma da noite Chá! 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 Não há uma luz No dia arraia Mas tava a cena Que me impressionou Um anjo preso, um bachacó Que fosse um mês eu luto Jamais desistir Não largava o anjo Ele muito desistiu Não sairia, paria Sem sua bênção nas mãos De tanto ele existir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Eu quero ouvir Preciso de uma bênção Aleluia! Só saio quando sem eu me tocar Só saio quando sem eu me tocar Glória a Deus! Posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Só saio quando sem eu me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus So saio quando sem eu me tocar Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor! Glória a Deus! Vem! Lá estava a luz Lá estava a cena Ele impressionou Um anjo preso A Jacó Depois do homem já lutou Jamais desistiu Só largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir E só saio quando sem eu me tocar Não posso mais ficar Nada vai impedir Só você e solta a voz Eu posso ir pra Jesus Vai! Preciso de uma bênção Sem ela Só saio quando sem eu me tocar Não posso mais ficar Nada vai impedir Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir Me forte pra Jesus Vai! Vai! Preciso de uma bênção Sem ela eu não vou Só saio quando sem eu me tocar Só posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir Ao salão de Deus Sobre mim Quem tem fé em Deus Levanta a mão E agradece comigo assim Obrigado meu Deus 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 Forte pra Jesus, assim, ó Energia Restitui, Senhor Aleluia Ouça o nosso clamor Aleluia Os planos que foram embora Aleluia Maravilha É tudo o que já morreu Não podes pensar que seu tempo vir Não é o que Deus planejou Levante do chão E não clamor O que? Glória a Deus Restitui, Senhor Para mim Aleluia Aleluia Resitui E leva minhas almas tranquilas Lavra-me, Senhor Me reflisera, minha alma Resitui Na palma, na mão Me fornei pra Jesus Vai! 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 Que foram embora Sonho Que se perdeu O que era festa E agora É o tudo o que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão E não clamor Restitui Eu quero de volta O que é meu Sará-me E por teu azeite e minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lavra-me, Senhor Que reflisera, minha alma Restitui Vem! Vem! Um olhar Os planos que foram embora Sonho Que se perdeu O que era festa E agora É o tudo o que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão E ele não clamor Restitui Eu quero de volta O que é meu Sará-me E por teu azeite e minha dor Restitui Lava-me, Senhor E reflisera, minha alma Restitui E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado a se clamar E se inscreverá E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Depois de você, sem minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Solta a palma da mão! Vai! Vai! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus!